Música Vai, vai, para, para Vamos, vamos Para Música 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 O que é isso? Passa! Passou! 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 Vitor de P. Passa! Passa! Vai, vai, vai! Isso, vai! Isso! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Passa! 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 Isso, calma. Vamos atacar o próximo, o problema é o lado. Não sabe ainda de manhã, tem uma batata aí. Não, 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 não. Ele mexe. Ele mexe. Fecha esse guarda. Fecha esse guarda. Pode passar. Vamos atacar o lugar. Vamos embora. Vamos para a batata. Primeira, vamos agora. Carlos Andoan. Ah, lá outra dor. Boa, Mariano. Eu dei um fecho. A sua equipe E na sua equipe A sua equipe A sua equipe A sua equipe E a sua equipe O pitbull, né? Beleza Os concéis vão ter pelo Spring Não, não, não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem nada aí Vamos em coração Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Bora!